Vamos acertar o placar do jogo no canal Masca News? Primeiro vamos apertar o like e inscrever no canal Masca News. Para jogar é bem simples, basta parar o vídeo que mostrará o resultado em imediato. Chame seus amigos para jogar também e saber qual resultado do placar surgirá. Ao saber o sua escolha, faça seu comentário com sua opinião e o resultado do placar. Vamos jogar! Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.